Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, Chapinha, galerinha, olha só, que cabelo top, que 3D grátis aqui galera, ó, lindo demais, olha só que cabelo top, 3D, olha, olha aí galera, e grátis ainda, ó, vou experimentar aqui pra ver como fica, ó, como ficou top meu boneco, olha só, que lindeza, agora ninguém mais vai chamar de careca galera, vou tá obtendo esse item agora aqui galera, porque tá grátis né galera, coisas grátis nós não gostam, nós adoram, entendeu galera? Galera, galera, quem quiser tá pegando esse cabelo aí, 3D, eu vou deixar o link do cabelo na descrição galera, e quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós.